E o Sporting na Champions, onde é que se vê? Onde é que se vê? Onde é que vemos a Benfica na Champions? O Porto na Liga Europa, onde é que se vê? 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 Na Sport TV? Na Sport TV? Na Sport TV? Todos os jogos do Sporting e Benfica na Champions e do Futebol Clube do Porto na Liga Europa dão só na Sport TV. Aderes já na tua box. E ainda tens outros jogos grandes e os resumos de tudo. Onde é que se vê? Na Sport TV. Onde é que se vê?